E aí eu queria que vocês então pudessem receber essa música como um carinho da nossa igreja para vocês, mas um carinho da nossa família, da igreja e pode ter certeza que nós enquanto família somos muito gratos a vocês pela forma que a gente está aqui ao longo desses anos. As vezes parece sincero que estou, não é fácil em meio à escuridão É mais que eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que eu tenho produz Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me domine e assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for As vezes eu devo que vou pra casar Pois eu sei que é reino de tua idade Mas a minha luz parece extinguir-se Meu Deus me dá força pra prosseguir Não me importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se ele me ajudar E quando eu percebo o meu esforço em mão O que devo fazer é segurar sua mão Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for Senhor eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for Amém? Amém? Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigada.